Domingo, oi! Domingo é dia de collab por aqui! Tudo bem, minha gente linda? Estamos aqui com mais um vídeo de collab. Como sempre, todo domingo, esse vídeo onde eu e as meninas, vou deixar o link delas aqui no box de informações, gravamos o mesmo tema, dando várias diquinhas pra vocês. E hoje, eu até pedi a ajuda dos universitários, eu postei lá no Instagram, e eu vou compartilhar com vocês aqui algumas das respostas, tá? Hoje vamos falar de produtos que a gente comprou por modinha, que tava super em alta, só que a gente acaba não usando. Sempre tem, né, gente? Me comenta aí. Então, vamos começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, e se embora lá, que eu separei aqui algumas coisinhas pra mostrar pra vocês. Gente, o primeiro produto que eu comprei por modinha, primeiro não, né? O primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês foi essa esponja aqui, ó, que é a bis, a minha tá sujinha, coitada, porque eu gravei um vídeo com ela recentemente. Na época que eu comprei, foi a época de lançamento, a esponjinha bis da Mayara Cardoso. A esponjinha ruim? Não, de maneira nenhuma. Ela é muito boa e super versátil. Pra você que não tem muitas esponjas e tal, essa é uma excelente opção. Só que como eu tenho outras esponjas, e eu acabo, tipo, usando pincel, eu tenho várias esponjas e tal, eu acabo deixando essa daqui um pouquinho mais de escanteio. A proposta dela é ter esses diversos formatos, assim, pra você usar diferentes produtos. Base, corretivo, pó, blush, tudo com essa esponja só. Então, a ideia é super legal, o produto é bom, mas eu acabo não usando muito, porque eu tenho outras coisas aqui, eu tenho outras esponjas, sabe? Outro produto também que eu comprei por super modinha, porque foi um hypezinho, todo mundo queria, todo mundo falava, foi a base de Mari Maria. Essa daqui, que eu já falei 487 milhões de vezes pra vocês. É verdade. Essa base aqui, da Mari Maria, realmente não funcionou na minha pele, ela não deu muito certo pra mim, tá? Eu sei que tem pessoas que amam essa base, que gostam muito, mas pra mim ela acabou não rolando muito, então eu acabo não usando. De vez em quando eu uso pra gravar vídeo, ou quando eu vou fazer swatch de alguma coisa, assim, sabe? Mas não é uma base que eu uso no meu dia a dia, porque eu não gosto do efeito que ela dá na minha pele, eu acho que ela fica muito envelhecida, ela é pesada demais, ela é muito carregada, então assim, não é muito o efeito que eu gosto, tá? Outro produto que eu comprei pela modinha, e não uso, não, não uso, é muito raro usar, o delineador da Stabilo. Fiz um vídeo aqui no canal, mostrei tudo pra vocês sobre ele, apaguei o olho da cara, me arrependi, me arrependi. Por quê? Porque ele não é prático. Ele é um delineador, assim, ele é fofo, porque tem formatinho de Stabilo, sabe? Eu acho fofo, eu amo papelaria e tal, mas, gente, ele não é prático pra aplicar, é difícil de segurar. O delineador em si, ele é bom, sabe? Ele é bem marronzinho, ó, é um produto bom, mas ele não é prático, tipo, zero praticidade, então eu acabei comprando mesmo, porque tava na modinha na época que lançou, mas X, assim, não uso. Outro produto que também foi por modinhas, delineador branco, tava super em alta, né? E eu acho super legal, acho muito legal, mas, inclusive, eu acho que eu não usei nenhuma vez, uma vez no máximo, porque eu peguei esse daqui da Dalla, ele é ótimo, ó, ele é bem branquinho, tá vendo? Acho super legal, acho super legal, foi super moda, foi super moda, mas não usei, não sei porquê, enfim, não fiz, não usei, tipo, tá aqui jogado. Outra coisa que eu comprei também, tava super em alta quando lançou, foi o corretivo de Boca Rosa. Gente, já falei até pra vocês de outras vezes, não é um produto ruim, mas eu acho a cobertura dele bem mais ou menos, e eu acho ele seco demais, muito seco, então eu acabo não usando. Michelle, você não usa, fica jogado? Não, uso, uso porque comprei, vou usar até o final. Aham, sim. mas não gosto, não uso sempre, não é minha primeira opção, às vezes eu, sabe, só pego assim de vez em quando, só pra não vencer, essa sou eu com esse corretivo aqui. Não é de ter ou ruim, mas também não ganhou meu coração, igual a base, a base ganhou meu coração, a base, eu amo aquela base, mas o corretivo não. Outro produto também que eu já comentei aqui com vocês, é a paleta de Bruna Tavares, é a Red Roses, ela é uma paleta maravilhosa, linda, 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 tem cores maravilhosas, inclusive eu fiz um tutorial usando ela, que ficou lindíssimo, vou deixar aqui pra vocês, mas não uso, gente, não uso, não uso, não uso, eu acho que eu usei duas vezes, foi muito, sabe, uma vez quando chegou, e outra vez quando eu gravei o tutorial pra vocês, não sei porque não, não sei, as cores são muito bonitas, mas glitter, eu não sou muito de usar glitter, então eu não sei, não pego ela, sabe, vocês tem algum produto assim também, que vocês compraram, porque tava todo mundo falando, mas aí depois vocês não pegam ele, eles ficam lá jogados, assim como foi também com essas paletinhas aqui, ó, da Mahave, são paletinhas excelentes, são muito boas, muito boas mesmo, só que eu não uso, não sei porquê, tem essas cores aqui, elas são sombras mais em mousse, sabe, e eu acabo não usando, gente, pior que elas são boas, eu não sei porque que eu não uso, sabe, se fosse um trem ruim, igual tipo que eu não gosto muito, tipo a base da Mari Maria, que pra mim não funciona, daí tudo bem, mas esses daqui são bons, não sei porquê que eu não uso, eu jogaria, eu comprei e não usei, outra coisa também, que separei aqui pra mostrar pra vocês, a colinha da Benay, daí você vai falar, Michelle, você não usou? Tá acabando? Como que a gente tá no fim? É porque ela evaporou, literalmente, evaporou, usei algumas vezes, mas comprei na época que tava o hype dessa cola, todo mundo usava essa cola, ela, primeiro que ela arde muito os olhos, demais, ela tem álcool na composição, então ela arde demais, 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 ela evapora, gente, porque eu não sei como que foi tudo isso daqui de produto, não, porque eu não usei, não usei literalmente, tem outras colinhas, como por exemplo, essa daqui da Bruna Tavares, que eu gosto, tal, mas esse estilo de cola, em específico, eu não sou muito fã, eu prefiro colinhas de glitter em creme, sabe, eu acho que a aplicação do glitter fica mais bonita, mas é de gosto, é muito de cada perfil, outro produto que também, que comprei pela modinha, gente, Mari Maria vai me bater, é outro produto da Mari Maria, mas tem coisas da Mari que eu amo, tipo, tem os iluminadores delas que são maravilhosos, tem gloss que são muito bons, mas essas sombrinhas aqui, ó, gel da Mari Maria, não uso, Michelle são feias? Não, o problema é que elas secaram, eu preciso, inclusive, eu acho, eu preciso ver a formulação dela, porque eu acho que dá pra, meio que diluir com água, sabe, elas são muito bonitas, eu acho que dá pra diluir com água, mas, eu vou até pegar aqui, pra vocês um pouquinho, ó, peguei aqui com o dedo, a gente não tem nem como pegar, tá caindo aqui, tá vendo que ela, ela esfarela toda, ó, ó, tá vendo? Esfarela tudo, é! então eu acabo não usando por não ser prático, sabe? Amo sombra cremosa, mas essa daqui secou demais, é isso que eu falei, eu não sei se dá pra misturar com água, e ela volta à consistência normal, preciso ver a formulação dela, se alguém aí já fez isso, me conta aqui, porque daí eu já faço isso, mas por ter que fazer, diluir, misturar com água, eu acabo não usando, então ela fica jogadinha. Bom, gente, então esses foram os produtos que eu comprei, mas pela modinha, e não uso tanto. Ai, pera tudo, vou ler aqui alguns produtos que vocês me falaram, que eu achei barato. Olha isso, é espaço, espaço Patrícia Estrela, falou paleta da Maave, uma que tem todas as sombras cintilantes, não sei usar. É, então, eu não é nem pelo, pelo, por não saber usar, porque eu acabo não usando mesmo. Paleta Neon, falaram aqui, a Marli Godoy, falou paleta Neon. Sim, gente, paleta Neon é uma coisa que eu não uso também. Vocês usam muito paleta Neon. Teve um hype, né, super tipo paletas Neon e tal, mas não é, não uso. Rímel Azul, falou assim, rímel azul da Avon. Ótimo, porque afinal, onde a gente vai com rímel azul, me explica? Tem pessoas ousadas que adoram, mas também não usam muito não. O Dennis, Dennis inclusive, que Dennis vai ser meu aluno semana que vem, tá? Lágrima de Unicórnio, gente, Lágrima de Unicórnio, também não uso. Eu gosto muito desses produtinhos, desses serons, mas Lágrima de Unicórnio, tipo, não uso não, não tem nenhuma. Esponja de silicone. Gente, foi uma febre essa esponja de silicone, né? Vocês lembram? Aquela esponjinha assim, de silicone, João? Põe uma fotinha naquela esponjinha, eu não sei pra nada, né? Só pra fazer, inventar a poda. A Lini falou assim, ó, lip tint, tenho vários, não uso nenhum. Ai, eu já sou a louca do lip tint. Amo lip tint. E os lábios no blush. Amo lip tint, amiga. Ai, então me manda os seus, a louca, então tô brincando, viu? Que eu tenho muitos, graças a Deus. O Renan, maravilhoso, falou assim, ó, aquele trem que cola na barriga pra dar choque, dizem que tonifica, mas virou porta poeira. Esse me resumiu. Eu sou a louca do Polishop, né? Era. Eu amava assistir Polishop, aquelas propagandas de coisa que a gente fica assistindo e quer comprar tudo. E eu já também, eu já comprei um negócio desse, viu? Eu já comprei que não sei nem onde foi parar aquele trem que dá choque na barriga e virou o que? Poeira. Gente, então agora sim é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que em breve vai sair aqui no canal essa pele glow que vocês estão vendo maravilhosa. Vai sair tutorial pra vocês. Tô curiosa pra conferir quais foram os produtos que as minhas amigas citaram. Vou deixar o link delas aqui no box de informações como sempre pra vocês. Não esquece o meu like, se inscreve aqui se você não for inscrito. Um super beijo e bom finalzinho de domingo. E até o próximo vídeo. Tchau!